Salve, salve galera, sejam bem vindos, eu Gui Shooter, cheguei chegando na disciplina Vem ô petinelo, fazer você se sair bem na foto Vou jogar o 9 desafio do Bozak No pesadelo, eu falei que ia fazer ele se sair bem na foto E a imagem ficou irada e muito da hora ver os ossos no corpo desse zumbi E toma Ai chifrudo Vem pra cá não Rápido, incrementa o rei Não Ai, você tá vindo pra cá Não desgraça, desce, isso Vai pra lá Isso, me engana ele Suba Ai, 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 minha voz quase não saiu Galera, esse desafio do Bozak, vou jogá-lo Fica de força, fica Acabar o efeito da camuflagem Recaçar Vocês irão ver o que eu terei caçar Ai, apanhei Mas o efeito acabou a camuflagem Acabou na hora Que eu me camuflei de novo Incrementa o rei Executou E um Uma carteirinha Com 53 pontos Isso, taca mesmo Não usa o controle remoto não Isso Não, essa é bagaça não Isso aí Pegar ervas Vai ficar chapadão Pega Olá Vai se camufla Vai de novo Acabou Assim que eu usei Vai ficar espetadinha Nas armadinhas de espinhos Eu falei Incrementa o rei Também não Pegar aqui Gorgumelos Fluescentes Tem mais pra cá Ai, ai Se taca Não é pra ter perdido A eventualidade Não perdi não A gente continua com 88 Puro stealth Isso, vai pra lá Isso, vai pra lá Olhei para o meu lado esquerdo Não mostrou esse volátil Não dá pra confiar 100% no instinto Não Tem que usar várias vezes o instinto Vai beijar Armas de espinhos Não Tropeçou Ai Toma Dois kits Médicos Sim Que beleza Faça sempre isso Pra matar quem fugitivo Que tá ali no minimap Pegar mais ervas aqui Opa Chifrudo Vai pra lá Segue teu caminho pra lá Pra bem longe de mim Pegar mais ervas aqui Vai ficar mais chapadão ainda Esse aqui é o bunda rachada E aí bunda rachada Digilizei O baixo do orelhão Ganhei pontos De XP de agilidade Aí de novo Mais dois kits Médicos Sim Que beleza Continua fazendo Sempre isso Pede teu Pé de chinelo Ah tá aí Vai tenta me agarrar Vai Tenta me abraçar Não Toma Ai que delícia Beijou meu joelho Essa é uma das finalizações Que eu mais gosto Fazer os zumbis Despejar o meu joelho Bunda rachada Também a bunda rachada Abarrachadinha Só tem bunda rachada Que não me vê encamuflada Levanta pra morrer Isso Aconteceu nada não Ele teve infarto e morreu Mete o pé Ai volátil pulou Por cima de mim Olha lá Ai ai Dá né Mete o pé Peguei aquelas ervas ali Porque eles estão sendo procurados E quase que o Chifrudo me vê Quase que o Chifrudo me viu Só escutei o barulhinho do alerta Ai Achei Lá no finalzinho Achei a abertura Vai Não vai quebrar a gazu Ai Chegou pertinho De novo Saiu do lugar não Saiu do lugar bagaça Foi Até que fim Incrementa o rei Não Ai Estou sendo visto Incrementa o rei Também não Templário Vou lutar aqui Pra poder ver Se eu consigo aumentar Um pouco mais A barra de vitalidade Pegando os itens Mastigáveis Nenhum Ah tem um aqui Frutas secas Opa Dei uma Tive a impressão Que tem uma Leve chacoalhada Na tela Uma leve tremida Mais um pouquinho Vai Vai Tem mais um aqui E os dentro Tá bom Dá pra digilizar De costas Por baixo Desse obstáculo Vai Não consegui Digilizar Pra trás Isso garoto Ai Volta 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 Não era pra ter deslizado não Deslizei sem querer Passei direto Foi o deslizamento automático Ai, tadinho Toma Galera O nono desafio do Bozo Que vou jogá-lo É aquele cartaz ali Eu deixei ele por último Porque ele É o desafio do Bozo Mais difícil de todos Agora eu vou mostrar no mapa A localização dele Ele fica bem aqui Como vocês podem ver E ler, desafio, cartazes Tu não vai me atrapalhar Toma Ah, qual foi? Tá de sacanagem Uma pessoa Precisou poder apagá-lo Toma Que bosta Agora tem que me curar Agora vou interagir galera Ler mensagens E fala aí E fala aí O homem ainda está no topo da cadeia alimentar? Bozec quer saber É hora de caçar voláteis Voláteis, hein? É isso aí Vamos caçar voláteis É por isso que eu falei galera Antes Que esse é o desafio Do Bozo Mais difícil de todos E é por isso também Que eu comecei jogando Essa gameplay À noite Porque esse desafio do Bozo É o único Que só pode ser jogado À noite Durante a noite Período noturno Agora antes De interagir de novo Eu vou craftar Dois equipamentos Que eu irei usá-los Bombinhas Que é fogos E Mais labaredas Acho que tá bom Fiquei com 15 labaredas E 11 fogos Agora sim Fala de novo aí Cueni E não é Bozec Cueni É Bozec Sua besta Ok Eu faço Nós faremos Cueni Somos uma equipe Objetivo Cace das voláteis Dificuldade Difícil Recompensa 7500 pontos De XP Que irão Para a árvore De habilidade e força Como vocês podem ver galera Não tem regras Ou regra Como tinham Nos desafios Do Bozec Anteriores Que eu joguei E agora vou aceitar E bora lá Já começa o nível Máximo de perseguição Minha voz quase não saiu Que é o nível 4 Aí já selecionou logo A Lanterna V Ah lá Saiu um chifrudo De dentro do bueiro Toma Vem cá Vem cá Vem chifrudo Toma A Lanterna V na cara Toma Toma Recarrega logo Vem logo Volatas Vem Quanto mais vocês vierem Melhor Aqui galera É um lugar estratégico Fico Mas só falta um Que delícia Que beleza Vem Só falta um Vem Vem Vou começar em Dezenove Um e dezenove Você venceu Bozak está realmente impressionado Este foi o último teste Muito bem Muito bom trabalho E agora? Agora você vai conhecer o Bozak Me encontre na torre mais alta Da cidade velha É impressão minha galera Eu ouvi O próprio Bozak Me falar Bozak também Que nem um Crane Que antes No primeiro desafio Do Bozak Eu expliquei pra vocês Ele fala Bozak Aí mudou A forma de falar também Tá né E vocês viram galera Completei Um minuto E dezenove Segundos Que Tempo maravilhoso Isso porque vieram Vários volatas E onde eu fiquei Vocês viram Onde eu começo Onde eu comecei Não vem volatas Ou notívagos Atrás de mim Vai me dar um cair de mão Machadinho Fraquinho Vou vendê-la E aí galera É só usar ali Fogos E labareda As labaredas Vamos ver E esperar os volatas Virem Minha voz Minha voz quase saiu De novo Minha voz é que nem Carro velho Só pega no tranco Isso porque eu estou Ai Vai carrinho Extrai ele É porque eu estou rouco Ainda estou rouco Sacar a grana Aqui Não era para ele ter vindo Para cá não Mas eu tive que fugir Do volátil É bom Que eu vou sobreviver A noite Que está amanhecendo Aí vou ganhar mais pontos De XP já Já De XP mais ainda Mais ainda De XP Pronto Melhor falando Depois eu liberarei Usarei Melhor dizendo Também Aquele ponto ali De De lenda Que eu ganhei Porque se eu subir Mais um nível Eu usarei os dois pontos Não quero Entrar ainda Nessa área de segura Porque se eu entrar Vai diminuir A quantidade de pontos XP Que eu irei Recebendo Olá Deixa eu te apagar Rimei sem querer Isso Você está cair Ai Deixa eu colocar o sangue No meio da tela É isso mesmo Ai Tem um Um estérico aqui Toma Deixa que ser de você Já morreu Está fingindo que está morto Toma Opa Olha lá Quase Subiu o próximo nível De lenda Tem outro estérico Aqui Toma também Ah Para de chorar Para Pega itens Mastigáveis Não Sou com a vitalidade Vitalidade cheia Opa Opa Não Não Venha desesperado Não Não É para dar porra Não Não Vai abrir com o carinha Não Isso Isso Ai Quebra não Vai dar algo de bom Não Não Vender também Pode gritar à vontade Vou perder tempo Vou perder tempo Viciu não Meu nome não é esse Meu nome é Game Shooter Pangaré Não tem arma de nível Laranja para comprar Comprar só os itens de captação Vender o que tiver que vender Você Você E você E os itens valiosos Peguei a mixaria Sim Tudo ainda está à venda Mas não faça barulho Ok Vou fazer barulho Dentro de área segura Ô Pangaré Galera Esse Foi o nono desafio Do Boz Que joguei Vou encerrá-lo Agora E voltarei Em breve Para Encontrar O próprio Boz Até lá